Fala galera, beleza? Aqui é o Laurence Michel e eu quero donatar com vocês um assunto muito importante que é sobre hacker de computador que fica hackeando conta dos outros. Se você já perdeu a sua conta Google, se você já no caso perdeu o seu canal que já é inclusive monetizado, eu sugiro que você possa assistir esse vídeo para você poder esclarecer quais são as atitudes que você pode tomar para você tentar reverter essa situação de alguém que está já no ramo desde 96 e tinha um canal monetizado e está lutando para conseguir reconquistar esse canal através do Google. Essa história vai realmente tocar para você poder entender. Eu falo com muita seriedade, quem no caso já conhece bastante o meu trabalho, só que você sabe que eu sou uma pessoa pública, tenho no caso uma vasta experiência com relação à música, tenho vários cursos que já são inclusive cursos que estão vendendo há um bom tempo, tenho o canal que é monetizado, dependo somente da música, vivo somente dela, mas isso vai tratar para você poder ajudar com qualquer outro ramo que você trabalha, seja culinária, seja farmacêutica, esporte, não interessa, porque o assunto é um só, é hacker e envolvendo com ransomware, ou seja, quem no caso rapta os seus arquivos, todos eles, inclusive o seu computador, e depois usufrui da sua conta, pegando todos os benefícios do canal que já é monetizado, que você recebe por mês, e a pessoa muda o ID e ela passa a receber através de vídeos seus, que muitas vezes já são viralizados e você tira uma renda. Tá certo? Bom, vamos lá, vou continuar aqui para poder esclarecer, e eu quero que você fique comigo, se não quiser tudo bem, eu não tenho nada a perder, você desliga esse vídeo e paciência. Mas se você quiser entender um pouco mais do que você pode fazer, então, vambora, estou compartilhando aqui informação importante, beleza? Bom, vamos lá. Não vou nem pedir like nem nada, isso não me interessa nesse vídeo, tá ok? Ó, seguinte, dia 19 de agosto agora, eu estava dando aula online aqui na minha casa, eu tenho um estúdio em 50 anos do Sul, e a pessoa estava comigo online, do nada, meu computador, aqui que vocês estão vendo, começou a se comportar de maneira diferente, com a vento ia girando muito rápido, super aquecendo, e o mouse ficava, eu mexi o mouse para poder entrar numa música, para poder tocar junto com o aluno, e o mouse não ia de acordo com o que eu arrastava o mouse, ele é mais lento. Já não sou burro, já entendi perfeitamente, falei, alguém está observando o meu computador, mas eu simplesmente falei, bom, as minhas contas tem, né, todas as senhas, eu uso o iPhone, então é tudo através de touch, né, e a gente acredita que não vai acontecer com a gente, essa é a pura realidade, certo? Bom, pois bem, a pessoa hackeou meu computador, acabei minha aula, fui levar a pessoa até o portão, quando eu voltei, o computador estava normal, na minha cabeça, está tudo ok, voltou normal, tal, foi só alguma coisa estranha, não sei, no outro dia eu fui postar um vídeo meu no YouTube, quando eu fui postar, coloquei o meu e-mail, senha inválida, falei, como assim a senha inválida? Fui olhar, tem um caderninho de informações com todas as senhas, fui colocar uma senha que é do meu canal, não entrou, coloquei, redefinir senha, você já deve ter passado por isso, então se você não passou, fica atento ou atenta para não passar por isso. Redefinir senha, eu não recebi uma só mensagem no meu telefone celular que alguém tinha tentado mudar a minha senha, e se tinha sido eu, não recebi nenhuma, nenhuma, o cara hackeou e pronto. Eu peguei o meu caderninho de senha, minha senha estava normal, redefinir senha, não consegui, a pessoa entrou na minha conta, a pessoa tirou a sincronização do Google com o YouTube e com o Google AdSense, que é onde eu recebo os pagamentos, a pessoa mudou o ID, a pessoa mudou o meu telefone de contato para recuperação de senha, a pessoa desincronizou o canal para eu não conseguir fazer mais o acesso de redefinição de senha, a pessoa mudou o e-mail secundário para recuperar a senha para outro lugar, e mesmo colocando no Google Authenticator, Authenticador do Google, o número que eles mandam de seis números, você coloca e não ia. Começou a tortura, fiz um boleto de ocorrência, o cara roubou o meu canal, o cara roubou a minha conta do Gmail, colocou, quer dizer, a partir de agora o cara consegue, ele tem um canal que é monetizado a favor dele, tudo que eu divido os meus que são viralizados, ele vai acessar e vai hackear e vai conseguir receber esses benefícios de vídeos que eu fiz. O que vocês podem fazer? Aqui que é o ponto-chave. Bom, eu fiz um boleto de ocorrência eletrônico, a polícia disse que não pode fazer nada, porque é o departamento de polícia, existe um departamento de polícia cibernética, certo? Que seria, no caso, na Zagnarch, em São Paulo, no Canandiru, eu ia pessoalmente lá, mas disseram porque eu já tinha feito um boletim de ocorrência eletrônico, não ia adiantar. E pessoalmente. E que não ia adiantar nem levar o notebook pessoalmente lá que eles não mexem. Que o departamento de polícia, você tem que fazer o BO, você tem que fazer o boleto de ocorrência. Mas claro que o boletim vai chegar para uma delegacia geral, e eles vão analisar o caso, e depois que analisarem o caso, eles vão simplesmente mandar para o departamento certo de investigações criminais e cibernéticas. A Google? Ridículo. Coloca aí no Google. Telefone da Google. Telefone do saque da Google. Procura o telefone da Google. Vê se alguém vai atender vocês. Vê se existe algum telefone de contato. Nenhum. Com muito custo, mais de duas horas e meia pesquisando, eu peguei um telefone de um tal de Google Switch, entrei em contato, o cara muito ríspido, um tal de Diogo, mandou para mim aqui no caso de informação, qual que é o código Switch? Eu falei, não tenho. Eu sou uma pessoa física. Contei para ele o que estava fazendo, eu nem terminava de falar as frases, ele falou, eu não posso fazer nada. Algo mais? Algo mais? Então, minha conta foi hackeada, eu não sou o que? Algo mais? Não posso fazer nada. O cara não pôde fazer nada. Depois, com muita sorte, hoje nós estamos no dia 30 de agosto, foi dia 19 isso, eu fiquei pesquisando como que eu poderia recuperar a minha conta do Gmail, né? E como eu poderia recuperar o meu canal. Ainda tem aindaamento, eu já tinha feito o boleto de ocorrência, a pessoa entrou no meu computador, eu tenho um HD só para rodar o sistema operacional e um HD também interno com o backup de um Dera. A pessoa, todos os aplicativos, todos os vídeos que eu faço, todos os meus trabalhos, todos os meus cursos online que eu vendo, todo, 100% do meu trabalho, e a pessoa, o aplicativo, em vez de ser MP3, WMA, qualquer extensão, ficou tudo ponto RUP. A pessoa pegou esses arquivos e colocou, ela codificou, ela criptografou os meus arquivos. Ou seja, eu não consegui abrir nenhum arquivo. Não adianta você renomear, porque não adianta. Procurei várias empresas de TI que possam fazer esse tipo de trabalho. Orçamento, 10.820, para tentar recuperar sem garantia. Bom, formatei o meu computador, instalei uma nova cópia, assim que eu inseri o disco de boot, que estava com uma nova cópia do Windows, foi infectado. Eu tentei passar vários vírus, não consegui, não consegui, através de nenhum software. Avia, Avast, Kaspersky, Malwarebytes, que falam que são muito bons, AVG, eu passei todos, não encontrou um vírus. O único que encontrou o vírus, foi o Spy Hunter, encontrou três cavalos de Troia, limpou o meu computador. Depois disso, eu peguei, consegui na internet, achar uma nova cópia do Windows, e instalei a nova cópia do Windows. O meu disco de backup interno do notebook, continuava com todos os arquivos RUP. Eu recebi uma mensagem, do maldito hacker, que colocou, que eu deveria pagar 950 dólares, para resgatar esses documentos. Eu falei, não vou pagar para esse cara. Eu tenho um HD externo, que eu vou espetar no meu computador, e eu vou conseguir, todos os meus arquivos de volta. Assim que eu espetei, olha o que está acontecendo. O computador está tentando recuperar os arquivos. O meu HD externo tem 1 Dera. 1 Dera, que é um backup de tudo que eu tenho, na minha vida, de 25 anos de carreira de música. Pois bem, assim que eu espetei o HD externo, já com o computador formatado, o HD, simplesmente, de 1 Dera, passou a ter 127 megas. Todos os arquivos estão ocultos, e uma empresa, me cobrou uma paulada, para tentar reverter. Eu estou tentando reverter aqui, não sei se eu vou conseguir, se for o caso, depois eu faço outro vídeo, mas aqui, para poder encerrar esse vídeo, o que vocês podem fazer, e vocês devem fazer. Entra no Twitter, estranho, né? Mas entra no Twitter, tem o YouTube Team. YouTube, vocês sabem como se escreve, e Team é de time. T de Tatu, E de Escola, A de Amor, N de Nave, M de Maria, YouTube Team. Coloquem lá as informações, seguem, né? Sigam as pessoas, lá do YouTube Team, e coloquem as informações, do dia que aconteceu, de tudo que vocês podem lembrar, o e-mail de vocês, coloca tudo, quando foi que aconteceu, como foi que aconteceu, o que que está acontecendo, e o que eles podem fazer. O pessoal vai começar a entrar em contato com vocês, através da própria página do Twitter, Twitter pra mim não existe, né? Eu tenho lá poucas visualizações, não é uma rede que não dá ibope pra mim, mas nesse quesito está ajudando. Então, o YouTube Team, coloca lá as mensagens, começando a mandar mensagem via direct pra mim. E aí, pediu um e-mail, eu mandei um e-mail secundário, e começaram a fazer contato comigo, estão analisando a conta pra tentar recuperar, e assim eu espero que recuperem. Então, eu posso voltar com esse vídeo futuramente, pra poder demonstrar pra vocês, o que que foi que aconteceu, e o que que não aconteceu, se eu consegui recuperar os arquivos do HD, se eu conseguir, eu vou mostrar pra vocês, qual foi a empresa que eu consegui usar, pra poder reverter esse HD, desses arquivos ocultos, né? E, aqui vai a informação, YouTube Team, pra poder tentar trabalhar, essa parte de redefinição de senha. Mandei até um mini vídeo, pros caras, tentando fazer, acesso a minha rede, acesso ao meu, a minha conta do Gmail, que eu não consegui, não dá pra redefinir, tá? E depois de dois dias que isso aconteceu, aí sim, começou a que nem pipoca, tudo que for rede social, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, TikTok, começou a pedir pra redefinir senha, se tinha sido eu. Eu falei que não fui eu, e eu redefinei todas as minhas senhas. Então, fiquem espertos, o ataque foi de Hanswer, e vale a pena ressaltar, que tá em andamento, mas eu tenho certeza, que, eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu tenho certeza, que pelo menos, essa pessoa, ela vai ser desvinculada. Não sei se eu vou perder meu canal, mas eu sei que, o pessoal da YouTube Team, eles estão trabalhando, e mandando e-mail pra mim, a gente tá se comunicando, eles estão pedindo arquivos, pra poder analisar, e conseguir reverter, pra que esse meu canal monetizado, passe a voltar, fica ativo, nem que seja com outro e-mail, eu não sei o que vai acontecer, ok? Espero ter ajudado, tudo de bom pra vocês.